Rapaziada, a nova caixa foi dropada apenas 4 dias e um maluco já gastou muito dinheiro Maluco não! Eu não tô louco! Maluco não porque o que ele fez ficou muito legal, pelo menos na minha opinião Mas um cara, um colecionador que tem muito dinheiro O cara já fez um craft, ele já colocou 4 adesivos caros em uma das novas skins E não foi na USP Print Stream, cara Também não foi na AWP Aberração Cromática O cara gastou pouco mais de 10 mil reais 4 adesivos para essa P250 Visions Ficou bacana, confia Rapaziada, como eu disse no vídeo de ontem A P250 Visions já foi dropada diversas vezes E, olha que engraçado Um americano conseguiu uma de float 0.00003 Era com o melhor float do mundo até agora Óbvio, pode dropar uma com float melhor Mas não será tão fácil, tá ligado? Esse float aqui é realmente muito, muito baixo E o cara teve essa sorte Mas não foi nessa P250 especificamente que o cara colou lá os adesivos Quem fez esse craft foi o Friendly Essa foto de um gatinho Eu não sei de onde ele é Aqui na Steam não mostra seu país Mas enfim A dele é uma Factory New StatTrek de float muito bom 0.004 É a segunda melhor Factory New StatTrek até agora Tem uma aí de float 0.001 Ele comprou no mercado da Steam Essa skin foi dropada Quem a dropou anunciou no mercado e conseguiu vender por 104 dólares Quem a comprou por 104 dólares anunciou por 160 dólares E esse, mano, esse gatinho foi lá e comprou E, mano, tem um ligue nessa P250 Mano, cara, tá sensacional Basicamente ele colou um adesivo da Flipside holográfico de Katowita 2015 Um adesivo da Natus Vincere também holográfico de Katowita 2015 Um Vox Emnor holográfico de Katowita 2015 É o adesivo mais caro que existe, né, desse Major E um VP ali embaixo, né, um Virtus Pro Também holográfico, também de Katowita 2015 Pra quem não tá ligado, esses adesivos aqui, eles são caros Não são tão caros quanto os de 2014 Mas são muito caros O da Flipside, o verdinho, vale hoje 316 dólares O da Natus Vincere, 376 dólares Eu vou pular o do Vox Vou falar primeiro da Virtus Pro Que é mais barato, 180 dólares E o Vox Emnor é um adesivo de mil dólares Ou seja, ele gastou aí um total de 1.900 dólares Em adesivos E na conversão atual dá 10.126 reais Mais ali aqueles 160 dólares Da P250, 11 mil reais É o craft mais caro até agora E eu gostei muito desse craft Eu achei ele sensacional Eu vou explicar o porquê Mano, eu já tava achando ela zica Agora dentro do game Eu arrisco dizer que é a P250 mais bonita Que eu já vi no CSGO, cara De verdade A skin em si, sem os adesivos, já é fenomenal Gosto desse estilo Cores ornam Porém, os adesivos combinaram perfeitamente com a skin São adesivos coloridos Por serem holográficos De várias cores diferentes Em uma skin De várias cores diferentes A cada momento A cada posição que eu tô O adesivo tá de uma cor Depende da luminosidade Ali do lugar Ou então da posição que eu tava tendo E cada cor combina com a P250 Nossa senhora, esse cara foi genial, mano Com certeza ele testou isso Antes de criar o craft Skins assim Com quatro adesivos Algumas eu não gosto de stat track Como por exemplo A M4A1S Porque o controller kills Praticamente Acaba com um dos adesivos No caso da P250 Eu acho que, mano Não tem problema nenhum O stat track Não há... Assim, ele corta um pedacinho Bem pequeno Daquele adesivo da ponta Mas algo Praticamente imperceptível Mano, tá sensacional, cara Olha isso Olha esse efeito Nossa, mano Que loucura, cara É a melhor P250 do mundo, mano Não tem como Que maluco Depois do nerf da M4A1S Alguém ainda tá jogando de M4A1S? Eu não tô Essa M4A1S aqui A Player 2 Ela custa mais de 100 reais na Steam Eu vou sortear pra um de vocês De forma 100% gratuita, tá ligado? Você não vai ter que gastar um real Em nenhum site, não Calma Basicamente Hoje à noite Às 20 horas Eu irei postar um vídeo aqui no canal De uma gameplay Com as novas skins do CSGO E eu irei dar algumas dicas De crafts Enfim Eu vou estar jogando com essas novas skins E passando algumas dicas interessantes Sobre as skins De como vocês podem Deixá-las mais legal Como essa P250 ficou muito mais insana Só que óbvio Você não vai precisar gastar 10 mil reais Calma E durante o vídeo Terá um código escondido A primeira pessoa que encontrar esse código E mandar no meu Instagram Vai ganhar a SM4A1S Mesmo que você não goste dela Pô, ela é cara Você vende e compra uma outra skin Ou pega grana pra você Enfim Quero ver geral procurando o código Hoje às 20 horas O vídeo Manda o código já com trade link E é isso aí, mano Você tem que me seguir no Instagram também, hein E comenta aí também O que vocês acharam Dessa P250 Ah, achei legal Comenta que achou legal Ah, achei uma merda Comenta que achou uma merda O cn.gg O melhor site para você dar um upgrade no seu inventário Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORRON337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Use o cupom DOG Com ele Sempre ganhe 30% de bônus Na hora do depósito Link do site Na descrição